Bom dia, meus queridos amigos e amigas. Eu creio que vocês já sabem, mas eu gosto de repetir que é bom estarmos aqui conversando um pouquinho. Muito obrigado pela permissão de entrar na sua casa. E hoje eu gostaria de trazer o texto completo da liturgia de hoje que nós encontramos no Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se, o acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos, pois estamos morrendo. Jesus respondeu, Por que tendes tão pouca fé, homens fracos no acreditar? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam, Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus amigos, vocês já me escutaram mil vezes falando disso. Nós estamos atravessando uma tempestade, mas nós não podemos perder a serenidade, a esperança. Nós somos cidadãos da esperança. Jesus Cristo é o timoneiro. Ele não vai permitir naufrágio, porque ele está na proa a nos dirigir. Vamos ter confiança cada dia a mais. Nós vamos vencer. De vez em quando as pessoas me ligam, a padre bateu uma depressão, estou triste. Isso é humano. Mas precisamos levantar a cabeça, porque nós sabemos em quem depositamos a nossa confiança. vamos continuar nos sacrificando, permanecendo em casa. Vamos nos ajudar para vencer este vento impetuoso que se chama novo coronavírus. E daqui uns dias eu tenho certeza que nós vamos nos abraçar, vamos festejar, vamos celebrar vivos, porque Deus nos quer vivos. Por isso, coragem, audácia, porque a tempestade passa. Jesus Cristo é o timoneiro. Muito obrigado e o meu abraço, mesmo distante.